É caro fazer um quadrinho, uma história? Cara, no começo, eu não tinha noção nenhuma, né? A minha primeira empreitada mais próxima disso foi um livro chamado... A gente já vai ilustrando, né? Minha primeira empreitada foi isso aqui, ó. Foi esse livro aqui, Sapo Césio. Caralho, parece um livro pra criança. É, a ideia é essa. A ideia é essa. Ele é pra todas as idades que não vem problema em piada com aborto, né? Então, eu recomendo de três pra cima que aborto é cedo. Esse livro, cara, a ideia dele surgiu numa matéria que a gente foi gravar na bienal do livro. E eu falei, pô, vou tentar levar livros que nunca seriam publicados. E aí, um deles era o Sapo Césio, que é um livro baseado no acidente radioativo, com o SESio-137, que aconteceu em Goiânia. E a ideia original era que, pô, tinha o sapo deformado por causa da radiação. Aí, um dia, na Floresta Feliz, explodiu uma bomba atômica. Aí, ele tinha uns amigos dele, que era o Coelho Vela, com a cara derretida, ou o Macaco Tronquinho, que não tinha os braços e a perna. Eles se juntavam, faziam o teletom na floresta. Essa era a ideia inicial. Aí, depois, eu acabei mudando disso. Porque eu falei, não, o livro, pô, foi ganhando corpo e tal. Mas é uma jornada de autoaceitação e superação, porque ele sofre bullying. Entendi. Pô, ele sofre bullying de quem? O sapo Césio? Do Macaco. Dos outros sapos. Não, não. Aí, agora tem a Vila dos Sapos. Tem um sapo boi, tem um sapo palhaço, que ele conta piadas e tal. Que é tudo de radiação? Não, não. Só ele, só ele. Só ele radioativar. É, quando tinha vários gelinos lá no lago que vazou o SESio-137, morreram todos e só sobrou ele. Ele é um povo sortudo. Exatamente. E o poder dele é da hora. Dois braços, duas pernas. Mas ele era uma aberração, né, cara? Tem, claro. A galera zoava ele. Pode crer. A galera zoava ele. Ele vai aprender. Numa hora, ele conhece as baratas na favela do Churume. E aí, as baratas ensinam ele muita coisa sobre aceitação. Porque a barata fala, pô, eu morro só por ser uma barata. Eu tô andando e me mata. Mas por quê? Tô nada. É isso. E as baratas nem ligam quando uma morre. Elas nem dão nome uma pra outra. Elas só se chamam de barata. Que é pra não ter apego. Porque quando morre, morreu uma barata. Então é como se elas nem tivessem morrido. Elas evitam dar nome. Entendi. É uma puta viagem. Eu nem usei droga pra escrever. Interessante, cara. Não, cara. Interessante. É, cara. É uma puta história de superação. Rapaz, a machada de Assis vai ficar pra trás, meu amigo. Já é. Vou dar pra minha filha ler. Ela vai crescer com grandes ensinamentos. Esqueça Monteiro Lobato. Sapo Césio. Sapo Césio, cara. Que viagem.